Éder, o comprometimento hoje, falando em Copa do Mundo, o governo federal não está jogando muito para as capitais, para os estados, a conta a ser paga pela Copa do Mundo, que é um evento grandioso? Olha Eduardo, na Alemanha, na África do Sul, enfim, em tantos países onde aconteceu a Copa do Mundo, onde houve as transformações que a sociedade tanto esperava, isso tudo foi bancado pela União, pelos governos nacionais, federal, vamos dizer assim, desses países. No Brasil está acontecendo o contrário, nós estados é que temos que provar a nossa capacidade de investimento, a nossa capacidade de endividamento e buscar os recursos que nós não temos no caixa através de financiamentos. Isso é bastante, eu diria, preocupante, porque me parece faltar um comprometimento maior do governo federal com esta causa, a presidência da república, os ministérios precisam acordarem para a Copa do Mundo, é necessário se dizer isso, muitas coisas estão acontecendo de forma não concatenada, as ações não encontram uma conexão direta entre os ministérios na sequência adequada para que aconteça, cada ministério tem o seu tempo de decisão, o seu tempo de análise e isto, num efeito cascata, vai comprometer o evento Copa do Mundo, se não se tomar uma providência urgente. Então, fica aqui um alerta ao governo federal e nós, de todas as cidades-sedes, já estamos começando a nos articular para que possamos levar a presidência da república ao Ministério dos Esportes e às autoridades competentes a angústia que cada cidade-sede está vivendo. Não tem sido fácil, mas como disse, nós somos extremamente perseverantes e vamos fazer do evento Copa do Mundo, como diz o governador Silvão Barbosa, aquilo que ficará eternamente para a sociedade matogrossense. 2014 será para sempre. Este é o slogan que o governo tem fazido valer em toda esta construção de Copa do Mundo. Quando se lançou aqui a notícia de que seríamos uma das subsedes da Copa do Mundo 2014, houve uma grande euforia da população, dos governos estadual, municipal, e essa euforia, ela passou para o mercado econômico, a economia, ela ficou muito forte durante um período. Eu tenho ouvido muita reclamação do empresariado de uma forma em geral que estamos tendo um declínio agora na economia e nessa euforia. Você está vendo isso acontecer? Estou vendo sim. Há, de uma maneira generalizada em todo o país, uma redução do consumo ou uma relativa estabilidade do consumo. Eu tenho conversado com alguns empresários do comércio, que são representativos e que têm rede, vamos dizer assim, em todo o território nacional, como é o caso aqui, não fazendo merchandising, se você me permite, mas que eu conversei com o Cazelli, que somos vizinhos do condomínio onde moramos. Cazelli tem 60 lojas paradas pelo Brasil. Isso, Espírito Santo, Rondônia, enfim. Bem como a própria Citilar e tantas outras empresas aqui, e todos eles têm colocado que o crédito, num dado momento atrás, ele foi exagerado. Então, as pessoas se endividaram e agora há uma ressaca de tudo isso. Haja vista que o próprio sistema financeiro nacional tem reduzido em 50%, nunca se viu no país uma atitude dessa, em 50% a carga de juros do cheque especial, tem reduzido o crédito direto ao consumidor, tem procurado estimular também o governo federal com a redução de impostos de linha branca, linha marrom, enfim. Mas, ainda assim, não tem se dado o efeito necessário na economia. Porque a crise internacional está aí, né? A crise internacional, ela é bastante ampla, ao contrário de que alguns imaginam que ela está setorizada apenas na Europa, com foco na Grécia, enfim. Mas o efeito cascata disso no sistema financeiro mundial, ela realmente aconteceu. Por quê? Grande parte desses bancos internacionais que atuam no país tiveram prejuízos lá fora. Então, agora eles exigem, quanto mais, a remessa de lucros para fora do país, para abastecer o seu caixa fora do Brasil. E, evidentemente, que isso dificulta ainda mais a circulação de riquezas aqui no país. Esta redução de juros que o sistema financeiro está fazendo, não está fazendo apenas para aumentar o consumo. Na contrapartida disso, tem solicitado ao governo federal que também reduzam o compulsório desses bancos. Para que isso? O que é o compulsório? É parte do recurso financeiro de todos os bancos que são compulsoriamente depositados do Banco Central e fica-se como uma reserva de risco sistêmico, reserva do mercado, de uma maneira geral. Eles estão solicitando que parte dessa reserva seja liberada e injetada no mercado financeiro para se dar mais liquidez e para se alongar mais o perfil dessas dívidas do consumidor para que ele tenha espaço para um consumo ainda maior. E é isso que está acontecendo, na sua opinião? É isso que está acontecendo, mas isso é cíclico. O país viveu isso, o Mato Grosso já viveu isso. O mundo ciclicamente vive essas crises. Agora o Brasil tem uma capacidade de reação extraordinária e Mato Grosso uma reação exponencial a todas as crises. Basta nós tomarmos as medidas certas, o governo estadual ajustar as suas receitas com as suas despesas e evidentemente nós teremos um cenário bastante interessante. Haja vista que na análise que tivemos agora da Mudes, que é uma agência classificadora de risco, classificadora de crédito, deu a Mato Grosso o grau de investimento. Significa que num período pretérito e no período presente nós conseguimos uma linha de equilíbrio e que dá ao Estado o certificado de que é um Estado bom para investimento. E isso significa o quê? Que grandes conglomerados, grandes bancos que desejam emprestar para o próprio Estado ou que desejam investir em alguma atividade que está ligada à atividade pública, ele tem um fator de corte, qual seja, como está as finanças, que nota o mercado internacional está me dando para que eu possa entrar nesse crédito. Então a avaliação das agências de risco, elas são extremamente importantes. E saiu agora essa nota, tem uma semana. Recentemente, recentemente o governador Silvão Barbosa anunciou isso e vi com muita alegria porque compreende um período realmente de ajustes de contas públicas e isso mostra que nós estamos no caminho certo, ou seja, a Mato Grosso está com as finanças equilibradas em que pese em algum momento tenhamos esses ajustes fortes, necessários para se equilibrar receitas e despesas. Vamos voltar a falar das obras. Os viadutos e as trincheiras que vão ser construídos, principalmente Miguel Sutil, também Fernando Corrêa. Isso. Essas obras vão praticamente ser feitas simultâneas. A mobilidade, o trânsito, como é que vai ficar isso? Eu peço desde já a compreensão da sociedade matogrossense, da grande população da região metropolitana, de Cuiabá, Varzagrande, dos municípios do entorno, que nós comecemos por si próprio a avaliar novas rotas, de chegarmos ao nosso trabalho, de irmos ao supermercado, começarmos a testar novos caminhos, que existem, na verdade, e que são pouco explorados. É muito mais fácil, muito mais confiável você ir para a canaleta central das grandes artérias da cidade, dada a sinalização, enfim, todo o conforto que se tem, do que se buscar rotas alternativas. Nós temos várias obras de desbloqueios, são obras paralelas a essas grandes obras, mas muitas delas acontecerão simultaneamente com essas grandes obras. Foi falta de planejamento? Não. Acontece que não se tinha projetos, a cidade não tinha projeto. E nós tivemos que iniciar do zero com tudo isso. Complementamos tudo isso, e aí a Prefeitura de Cuiabá tem um ingrediente bastante interessante em tudo isso. Agradeço aqui ao Prefeito Chico Galindo ter sido um grande parceiro. E com o Poeira Zero, com o Tapa Buracos, do qual o Estado participa, com mais de 20 milhões de reais na Operação Tapa Buracos, e no Poeira Zero, por exemplo, o Parque Atalaia está sendo todo asfaltado. Você que mora aí no Parque Atalaia, que está nos assistindo, sabe que a Prefeitura Municipal está fazendo ali o Poeira Zero, vai realizar ali o Poeira Zero, mas por que isso? Pouco se ouvia falar em Parque Atalaia e em Cuiabá. Por quê? Nós estamos construindo uma ponte que liga o Prairinho aqui em Cuiabá ao Copema, na região do Cochipó. Esta ponte, todo o fluxo, grande parte do fluxo da região sul, vai transcorrer por esta ponte, que é uma outra obra de desbloqueio, e com a construção futura da ponte, ligando o Parque Atalaia ao Parque do Lago em Varza Grande, também receberá ao bairro um fluxo de veículos. Então, veja só o legado que já se fica ali naquela região, de valorização dos imóveis, de felicidade realmente dos moradores, que estavam praticamente abandonados naquela região. Então, várias obras de desbloqueio acontecerão simultaneamente. No Rio Cochipó, nós temos essa ponte do Prairinho, e temos uma outra ponte na Rua dos Eucaliptos, encontrando com a estrada do Moinho, que também servirá para aquele quadrante do bairro do Cochipó escoar o fluxo por esta ponte, que já lançamos, o governador Silva Brabosa esteve lá pessoalmente. A estrada do Moinho será duplicada, ela vai até lá o Atacadão? Perfeito, bem lembrado. A estrada do Moinho, que é a Arquimédios Pereira Lima, ela vem duplicada ali até aquele trevo do Boa Esperança, e ali ela continua em pista simples até o trevo do Tijucal. Será duplicada daquele trevo até o trevo do Tijucal, com a nova ponte também sobre o Rio Cochipó naquele trecho, e assim também melhora, sobremaneira do horário de pico, o fluxo de veículos daquela região da cidade. Também está nascendo, lançar as obras efetivamente, a licitação das obras da Avenida Parque do Barbado. É uma avenida que nasce entre o Shopping Três Américas e a Universidade Federal, e ela vai em pista dupla, uma estrada modelo. A entrada da Universidade Federal vai se mudar para esse lado, aonde é a entrada ali pelo Fernando Corrêa será fechado. Aquela malha de asfalto que adentra a Universidade será retirada, e ali serão plantadas espécies nativas, que serão retiradas ali da beira do Córrego do Barbado. Essa pista em mão dupla, ela vai até a estrada do Moinho, até Arquimédios Pereira Lima, atravessa esse Arquimédios Pereira Lima, vai até a Jurumirim, a Avenida dos Trabalhadores, e vem adentrando essa área da cidade, chegando aqui em frente ao trevo do Residencial Bonavita, ali próximo do Shopping Pantanal. Ali ela encontra já uma pista dupla que está pronta, deverá ser concluída por esses 15 a 20 dias, que é da Jurumirim, que vem da região norte da Grande CPA. Ou seja, todo o fluxo, quando estiver em obras na Avenida do CPA, do VLT, que é precisado desviar a parte do fluxo, já tem essa outra vertente, que vem pelo fundo do CPA 3, Novo Horizonte, Doutor Fábio, enfim, encontrando essa Jurumirim, passa em frente ao presídio do Carumbé, em frente à Morada do Ouro, adentra ali, vem chegando no Bonavita e encontra com a Avenida Parca do Barbado. Portanto, é um planejamento feito com muito critério, com muito estudo, obedecendo um plano diretor, um plano de mobilidade, e isso não foi feito da noite para o dia, foi discutido com a sociedade, em audiências públicas, e aproveitamos estudos da Prefeitura Municipal, que já existiam, aproveitamos estudos do Estado, que já existiam, e ao juntarmos tudo isso, houve esse pacote extraordinário de obras para a Copa do Mundo, que o governo do Estado de Mato Grosso está tocando. Falando em obra, é fan park, nós vamos ter um fan park ali, onde é o Parque de Exposições da Acrimat hoje. Isso, exatamente. Já validado oficialmente e publicado pela Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA, escolhido em definitivo aquele local, o que é muito bom para Cuiabá. Tira de vez qualquer dúvida que também tumultuar um processo numa comunicação mal feita, de que nós estaríamos retirando dali quando isso nunca existiu. A região do Porto merece e receberá todos os investimentos ali do FanFest, consequentemente um polo de atração do turismo e um plano masterplan, que se diz investimentos em áreas comerciais, em prédios residenciais e comerciais, poderá estar surgindo a partir de agora em toda aquela região, haja vista que nós teremos ali realmente uma área toda revitalizada, aproveitando o mirante do Porto ali, que está praticamente abandonado, fazendo uma ligação deste mirante ao Parque de Exposição, aproveitando todo aquele anel de arquibancadas e ali fazendo um sambódromo para as manifestações culturais dos matogrossenses e dos cuiabanos de uma maneira geral, como o Siriri, o Cururu, festivais de música, enfim. Portanto, é um legado extremamente positivo que ficará também para a grande região do Porto. Quantos centros de treinamento nós teremos aqui? Três centros de treinamentos oficiais, um em Varzagrande, na Barra do Pari, que ficará como estádio oficial de Varzagrande, podendo ser utilizado pelo time da cidade, que hoje é o operário, que tem o maior destaque, vamos dizer assim, em competições do Estado e outras competições. Faremos um outro aqui na Universidade Federal, que ficará como legado para a Faculdade de Educação Física, com salas de aula nos seus anéis de arquibancada, de musculação, enfim. Todo o aparato montado ficará para a Faculdade de Educação Física e para a utilização da comunidade da Grande Cochipó também em dias alternados. Evidentemente que a gestão daquilo vai mostrar depois. Assim como o zoológico da Universidade Federal receberá alguns investimentos para que fique mais atrativo e mais qualificado para o recebimento do turista. E teremos um outro centro de treinamento na região do CPA. Essa região que eu tenho feito questão, junto ao governador Silvão Barbosa, de estar sempre defendendo e o governador Silvão Barbosa sempre tem atendido a grande região do CPA, que é o quadrante com o maior contingente populacional do Estado de Mato Grosso e da capital matogrossense por metro quadrado. Ali terá o terceiro centro de treinamento, que ficará como legado para o corpo de bombeiros do Estado de Mato Grosso, com piscinas de mergulho de profundidade, e também para a utilização de um time da cidade a ser definido, e ainda para a utilização da comunidade em dias que também serão definidos. Então, são legados que também o centro de treinamento deixarão para as comunidades. Isso é uma briga com o misto e com o Iabá, hein? É, o Cuiabá me parece que está bem instalado, tem toda uma... Tem patrocínio. Tem patrocínio e tudo. Então, eu acho que o misto merece, pelo menos, usar duas ou três vezes durante a semana e poderá usar alternadamente também com os outros times. É socializado a utilização disso, né? A grande região do CPA também ali no centro do CPA 1 com o CPA 2, onde é o atual terminal de ônibus coletivo. Sairá dali, o terminal será deslocado aqui para próximo do comando geral da grande CPA. E ali, nós estamos com um projeto, aquela área da SECOP, ela está titulada em nome da Secretaria da Copa, e nós pretendemos fazer ali... Estamos num trabalho de convencimento do governador Silvão Barbosa para ficar com um legado para as comunidades ali, como investimentos privados com áreas determinadas para cinema, teatro, praças de alimentação 24 horas, centros de convivência, campos de futebol, enfim. Então, fazer dali realmente uma área de entretenimento de primeiro mundo, que a grande CPA merece. É, a Copa do Mundo não é só obra. Você tem em andamento hoje vários programas. Perfeito. Como o programa de suprimentos. É, temos 28 programas em andamento, todos sendo tocados simultaneamente com a questão das obras. Copa do Mundo não é só obras, né? Nós temos inserções na área de segurança pública, com a criação da delegacia do turista, de marcas e patentes, de assistência ao turismo e de uma maneira geral, com a melhoria da qualidade de alguns CISC's que se diz, os centros ali de operações conjunta da polícia militar, polícia civil, delegacias, enfim. Principalmente no entorno da Arena, no Verdão, no Santo Isabel e em outros bairros da cidade também. Temos a transversalidade de programas com a área da saúde. Temos a questão da sustentabilidade. Mais de 1 milhão e 400 mil mudas de árvores estão sendo plantadas nas cabeceiras e nas margens dos rios Cuiabá, São Lourenço e Paraguai, visando envolver a comunidade ribeirinha, remunerando a comunidade ribeirinha. Isso já é uma realidade, já está sendo plantada, está sendo recuperada as áreas de assoreamento desses rios. É um legado ambiental que fica para o estado de Mato Grosso, se recuperando a grande bacia pantaneira. Nós temos ações na área de cultura, temos ações envolvendo os estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, como Pintando a Copa. Cerca de 98 mil alunos da rede municipal e estadual participam desse programa, onde vão pintar, vão mostrar como eles enxergam a realização da Copa do Mundo. Tudo isso pretende o envolvimento da comunidade de uma maneira geral. Então, não é fácil tocar todos esses programas simultaneamente, além das obras, além da ansiedade, da expectativa que a sociedade tem de ver as coisas acontecendo. A qualificação do receptivo também é uma preocupação? Extremamente prioritaria. Nós vamos receber gente aqui de todo mundo. Nós temos que mudar o visual da cidade, novas placas informativas, nos hotéis que receberão essas pessoas. Nós temos que ter todo um desenho do estado, especialmente das áreas do turista, como acessar, como se locomover, aonde se hospedar, aonde visitar. No aeroporto deverá ter uma transformação muito grande para que, a partir dali, o turista chegar e ele já tenha as informações necessárias. A qualificação dos taxistas, que são o cartão de visita daqueles que chegam em Cuiabá, vão ter que estar bem uniformizados. A Secretaria de Assistência Social do governo, comandada pela doutora Roseli, já tem feito esse trabalho de qualificação, você vê as pessoas se sentindo gratificadas por isso. Enfim, são ações realmente conjuntas e a preocupação maior é o turista, porque ele é aquele que vem, que vê e que poderá voltar e que poderá incluir Cuiabá no seu calendário de visitas, de férias, enfim. Além de divulgar nossas belezas para as suas regiões. Hoje, há um fluxo muito grande de turistas da América do Norte, da América Central, turistas da Europa, de outras partes do mundo, de uma maneira geral, a região de Machu Picchu, aqui no Peru, conhecendo as ruínas, toda a história daquele local. E muitos deles, às vezes, vêm até Buenos Aires ou vai até Santiago do Chile, faz algumas visitas pontuais e termina ali, volta novamente o Cone Sul todinho para chegar ao seu destino. Ou seja, precisava-se agir para ter uma malha aérea saindo ali da região do Chile, da Argentina ou de países vizinhos até Foz do Iguaçu e Foz do Iguaçu-Cuiabá, porque aí nesta perna do turismo, inclui-se o roteiro do Pantanal efetivamente. E já isso já está feito. Não sei se a Azul ou se a Tripe, me falo a memória agora, já está com essa linha funcionando. Então, Cuiabá efetivamente começa a entrar numa nova era da sua história. Isso se deve à insistência dos seus governantes, se deve ao governador Blairo Maggi, por tudo que fez por Cuiabá, por Mato Grosso, se deve à não solução de continuidade, ou seja, houve continuidade por parte do governador Silvão Barbosa em todas as ações que vinham sendo desenvolvidas. E uma continuidade de governo produtiva resulta nisso. Coisas de longo prazo que começam a acontecer num prazo menor. E aí